Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Até as 10 horas da manhã desta sexta-feira, o Enem havia registrado quase 6 milhões de inscritos. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos e as inscrições devem ser feitas pela internet na página do participante em enem.inep.gov.br barra participante. A taxa de inscrição, no valor de R$ 82,00, pode ser paga até o dia 23 de maio. O presidente Michel Temer entregou hoje residências do programa Minha Casa Minha Vida em Patos de Minas, na região do Triângulo Mineiro. Os imóveis são para famílias da faixa 1 do programa, com renda mensal de até R$ 1.800. Durante o discurso, o presidente destacou que, além de garantir moradia, o programa Minha Casa Minha Vida movimenta a atividade econômica. Sabe quanto representa isso, meus amigos? De emprego no país representa mais ou menos 1 milhão e 100 mil empregos na construção civil. Por isso, eu quero comemorar com vocês todos que, digamos assim, a Prefeitura, irmanada com a União Federal, com o Governo Federal, vem aqui para praticar um gesto de alegria, um gesto de felicidade. Ainda em Patos de Minas, o presidente Michel Temer visitou o Hospital São Lucas, que tem 134 leitos para atender pacientes do SUS. No hospital, o presidente conheceu o novo centro cirúrgico, equipado para operações de alta complexidade. De Minas, Temer seguiu para a cidade de São Paulo, onde participa daqui a pouco do encerramento do Fórum Exame e CNI. Uma homenagem aos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial em prol da liberdade e da democracia. É a exposição Entre a Saudade e a Guerra, que está no Palácio do Planalto e relembra a trajetória da Força Expedicionária Brasileira. Uma volta no tempo até um dos momentos mais marcantes da história das Forças Armadas Brasileiras, a participação na Segunda Guerra Mundial. A exposição Entre a Saudade e a Guerra sobre a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, homenageia os cerca de 25 mil homens e mulheres do Brasil que participaram da Segunda Guerra Mundial entre 1944 e 1945. A mostra, montada no Palácio do Planalto em Brasília, reúne documentos, fotos, objetos e cartas que remontam a história da FEB no conflito e a campanha vitoriosa do Brasil na Itália. O presidente Michel Temer esteve presente na abertura da exposição. Não há homenagem alguma que possa, ou seja, bastante para exaltar aqueles que, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, enfrentaram a morte, convenhamos, em nome da liberdade. Aliás, o regime que foram combater eram regimes autoritários, fechados, centralizados, né? De modo que foram combater em nome da democracia. O público também pode conferir um grande painel com toda a cronologia do conflito, os principais fatos e a participação do Brasil, além de um mapa de quase 50 metros quadrados, com todo o roteiro da Força Expedicionária Brasileira na Europa. O Brasil pagou sua conta com moeda de sangue e de honra. Estava entre os aliados, sendo o único país da América do Sul a enviar combatentes ao teatro de operações europeu. Além de medalhas, capacetes, distintivos e bandeiras, estão expostas várias cartas enviadas e recebidas pelos pracinhas durante a guerra, trocadas por meio do serviço postal da FEB, organizado pelos Correios do Brasil. Aos 101 anos, este pracinha, que lutou na guerra, participou da abertura da exposição. Ele diz que reviver as memórias desse período histórico é emocionante. Eu senti o prazer imenso de assistir uma homenagem tão bonita no Palácio do Planalto, com a presença do senhor Presidente da República, para homenagear aqueles como eu, participando da Força Expedicionária Brasileira e lutando nos campos de batalha da Itália. A exposição é organizada pela Presidência da República e pode ser visitada até o dia 5 de julho, inclusive nos finais de semana, gratuitamente aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. Mas é preciso antes fazer um agendamento online pelo portal da Presidência na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho